Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o França rapaziada, é o seguinte, estamos de volta com mais vídeo pra vocês aí, de NCBN Voltage. Seguinte rapaziada, já meti o louco aqui agora, coloquei o ultimate do Madara level 15, tá? Então vamos testar com vocês como é que ele ficou agora. E eu acho que ele vai ficar bem interessante porque level 8 deu pra ver que deu uma grande diferença na gameplay do personagem aí, justamente pelo esquema de anulação de dano que ele consegue a partir do level 8, tá? Justamente tá falando aqui, cadê aqui? Aqui é o level 8, os efeitos vão aumentar, a defesa não vai ter como ser mais abaixada, né? Por negação de efeitos status, deixa o cuidado do skill pela metade e também recebe a anulação de dano por um período de tempo. E agora o level 15 fala que a duração da anulação de dano vai durar ainda mais, então vamos ver, cara. Eu queria ficar bem interessante agora pra entrar no tatame, até pra tancar as ultimates mais ainda dos personagens roubadão, vale do fim e tudo mais aí. E eu acho que vai ficar bem legal, cara. Então partiu, testar como é que ficou agora? Vamos lá. Bom, então vamos fazer a primeira partidinha, né, cara? Vamos ver. Primeira partida depois que eu coloquei a ultimates level 15, né? Vamos ver se vai dar bom. Vamos ver se eu vou me arrepender ou não, mas eu creio que vai ficar legal, cara. Vamos lá. Pode arremessar uma nois ainda pra mim. Aqui tem um vagabundo do Baryon, né? Chama ele aqui de longe, ó. Beleza. Cara, faz tempo que eu não jogo de Madara, tô até meio assim, velho. Tô até meio ferrujado. Lasanha. Vou voltar aqui já, né? Mina o Mamura, ele lutou também, né? Vagabundo. Beleza. E agora se eu vou dar conta de certo ele aqui, cara? Sei não, hein? Ele só não pode lutar de novo, senão ele arrebenta eu, velho. Beleza. Vou ter que ultar com ele junto, junto com ele, na verdade, se ele for ultar agora, quer ver? Beleza, matou. Cadê o efeito ali? É, deu pra levar suave, né, cara? O Baryon deu pra levar suave. A unilação de dano é bem quebradinho, né, velho? Muito bom. Beleza. O ultimit já carregou pra nós. Aí que tá o chamariz também, né, rapaziada? É muito rápido, cara. Bacana, né? Aqui tem outro Madarinha. Olha o ultimit carregando. Bom esse aí também, hein, cara? Como tá com o caso de level 15, né? Fica 19, segundo tempo tinha carga, e cai pela metade com o refil cheio. Então, melhor ainda, né, cara? Ih, bom motivo não dá conta mais, não, velho. Já passou toda a época já, meu querido. Beleza, tenta acertar ele aqui. Beleza, o cara morreu já, hein? Ah, morreu. Opa! Olha que vagabundo. Se fosse o ultimit que tirasse... Minha civilidade, eu tava morto uma hora dessa, velho. Beleza, vai. Não, filho, par de graça. Olha o seu Mochi fazendo graça, mano. Par de graça, hein? Ah, vagabundo. O Adivazão também é bem chatinho, né, velho? Agora ele tomou o Norin, né? Tá louco. Será que eu vou ter que o Tansei? Toma a Norin, vai. Fica brinjante, vagabundo, dão. Beleza. Mais um ultimit desempenalhado ali. Negócio é ruim mesmo, cara. Tem que aproveitar que o ultimit está bem louquinho e desfazgar, mesmo. Beleza. Vamos lá. Beleza, pegou certinho aqui o Sasuke. Fechou. Cara, deve ter que furar o Tatam com ele, cara. Será mesmo? Já vou furar o Tatam. Vou deixar só atravessar aqui. Beleza. Será que eu vou furar o Tatam com ele agora? Vou furar, mano. Na moral, só para não ver o esquema de exolação de dano. Vamos lá. Beleza. Ó, fechou. Olha lá o cara tomando dano ali, né? Beleza. Deu voltar de novo. Matou todo mundo? Ah, agora eu fui de base, mano. Faltou a chakra, rapaziada. O rolê aqui foi faltar chakra, infelizmente. Podia... Nem que agora ele não acerta, velho. Então podia recuperar a chakra também, que eu estou com a noção de dano, né? É, aqui eu fui de base, infelizmente, cara. Mas deu bom, rapaziada. Até que eu cheguei longe para... O que eu fiz também, né, cara? Não tem nem como falar nada, mano. Era para ter chegado mais longe, ainda era para ter ganhado, né, cara? Mais uma, mais uma linha, vai. Vamos lá. O negócio de roubo de chakra também está foda, hein, rapaziada. Está louco, velho. Os caras roubam muito chakra, velho. Você pode ter skill que diminui essa quantidade aí, mas parece que não adianta nada, velho. Os caras roubam muito chakra, velho. Beleza. Vamos lá. Aqui tem os seus vales do pin. Vou pegar fritando ele aqui, ó. Se der certo, né? Ela não pegou. Vai matar ele aqui já? Beleza. Matou, hein? Eu vi, hein? Beleza. Voltou. Bom demais. Beleza. Então, barionzer agora. Barion desses. A gente vai acertar aí também, né, cara? É outro malandro. Eu vou só deixar o refill aqui para não ter ultimate mais rápido, né? Beleza. Vamos ver se pega. Ah, já pegou, ó. Beleza. É, nem precisa... É, aqui eu zoei também, né, velho? Ainda matou ainda. Bom demais. Ainda bem. Ainda bem. É, o sascaduto ali? O buré? É, o buré ou o madalha que o Doutor faz. Eu sempre esqueço. Beleza. É, só sei que esse controle aqui está zoando bastante a gameplay, cara. Toda vez, descontrolando essa porcaria aqui. Vamos só pular uma armadilha, ó. Bacana, né? Não colocou casinha aqui. Bom demais. Matou? Agora matou, beleza. Não matou ainda? Ô, louco, mas os segurões aqui não trabalham pra caramba, velho. Ah, e agora foi, né? Agora foi, beleza. Segurando é um trabalho pra mim, velho. Vamos botar aqui de novo, né? O cara ultimamente pega longe demais, velho. Mas também, né? Vamos pegar tempo pra parar, velho. Que é madarinha, velho. Beleza, vamos lá. Ó a pressa. A pressa é perigosa, rapaziada. Beleza. Beleza. Obrigoso, hein, velho. Arrulação de dano. Arrulação de dano na rim, cara. Tem que acertar um hit nela também. Ela tá lascada na minha mão, velho. Vamos ver. Ah, e agora já era. Agora é só sucesso, né, velho. Eu espero. Beleza. Tá, louco, tá fortinho. Aí, agora foi. Beleza. Se for pro outro lado, mas tá tudo bem, né, velho. Estourar um pouquinho. Beleza. Aí, agora foi. Fatição. Aí, beleza. Agora é só socar o mid break na mata, né? Nem precisava. Nem precisava. 37 segundos, será que vai dar bom? Vamos ver. Sei não, hein. Sei não. Vou chegar ao Tânico já. Beleza. O cara ultou, né? Vamos lá. Beleza. O cara tá roubando o meu chakra, velho. Perigoso. Anulação de dano. O cara mata. É, foda. Os tatami tão muito fortes, cara. É muita invencibilidade, rapaziada. Infelizmente, não foi dessa vez. A gente tem que mostrar a verdade pra vocês, né, cara? Fazer o quê? Na moral, olha. A madarinha ultimamente level 15 já não é o suficiente, cara. Ainda mais que esses tatami tá foda demais, cara. Se bem que eu poderia ter usado a partida do Sasuke, que tá como bonde, e ter ficado em cima dela pros caras virem pra cima e perder um pouco de visibilidade, entendeu? É mesmo assim, velho. O negócio é esperar ou o Naruto Kurama usar a skill primeiro ou o Naruto vai no fim. Ficar de olho na hora que ele der o grito, tá? Tomar mais um minho pra ele tentar fazer a boa. Vamos lá. Aí, galera. Vamos lá. Mas a partir de então, né? Vamos ver. Essa partida aqui não tem rim nem o Gara no tatami, né? Vamos ver que eu consigo fazer mesmo assim. Beleza. Opa. Deu tá aqui pra não ter perigo, né? Tinha armadilha de cooldown, então eu já não sabia se esse táxi ia dar trabalho. Beleza. E a Magda? Beleza. Deixa eu soltar bem de longe aqui, ó. Aí. Beleza. Já matou ele. Boa. Aí, ó. Perfeito. Mas dá pra levar o Sasset de boa também, né, cara? E outra coisa, se tiver soltado também, ele ia matar por causa da anulatão de dano, viu? O excesso também. Pegou? Naruto boy. Ih, ainda não entende de Kaimune. A debuff. Rebentamos ele antes disso. Fechou. Ignorando essas armadilhas aqui. Passar por cinco fora da casinha, né? Opa. Bom demais, né? Bom que já liso pra nós. Isso aqui também eu vou ler. Queria fazer gracinha, mas aqui não, filho. Pra matar, né? Ô, louco. Tancou tudo. É, a noção de dano é nossa, pelo menos, né, cara? Imune recui agora também. Bom. Tá luta chatinha, né, filho? Ô, louco. Ô, marido, tá no trabalho pra nós? Ó, rapaz. Chatão mesmo, hein? Vamos ver o seguinte, Tom, que vai? Beleza, tá onde o Sasset tá aqui, ó? Vamos ver se vai dar bom. Ah, tá cadê? Ô, louco. Calma. Nossa, velho. Tá dando trabalho mesmo, hein? Ô, ô, louco. Não é possível que esse... Que esse minado vai dar trabalho aqui, velho. Não é possível, velho. Eu acho que a perda dele é pior, velho. Vamos ficar longe. Olha, ele mirou mesmo assim, velho. Mirou de longe pra caramba, né? Vagabundo. É. Não adiantou nada, né? Ô, minatão, vamos parar? Aí, boa. Rouba ele, velho. Aí, boa. Tem que derrubar o cara, velho. Se não é, tacou de matar ele, velho. Beleza. Ah. Ganou aqui, velho. Ah, tem inimigo aqui normal. Nossa, como o Shikson, velho. Beleza, pagamundo. Usei errado, velho. Sorte que eu tanquei ainda. Que sorte. Vamos ver esse mapa já? Beleza. Dá pra entrar no Tato lá, hein? Vamos lá. É, aqui já dá pra matar, né? Eu vi os caras caindo ali. É, no ato de dano, ajudou pra caramba, velho. Ainda ganhou um bom tempão. Por mim tem que o tio tá no Mumushi e falei, ó. Vai entrar lá fazendo Tato aí pra ver o que acontece. Deu bom ainda. Como eu vi que os caras caíram, falei, ah, não. Agora é hora de investir, né, mano? Agora é hora de soltar o ultimatezinha. Dá hora, hein, cara? Partiu mais um minho? Só pra negar dois partidos aqui. Tem moral? Vamos lá. Rapaziada, uma última partida aqui e tal, né? Mas, cara, o Madara, ele que é o ultimatezinha do 15, agora já fica bem mais usável, né? Mas não chega a ser aquele negócio que, ah, garante toda a partida não, velho. Tipo aqui agora, por exemplo, é perigoso eu tomar uma neguinha ainda. Beleza. Vai voltar aqui. Vamos ver se eu consigo matar ele. Tá, não matou. Eu tenho a noção de dano, porém eu não tô em um recuo, velho. Então é perigoso. Beleza. Aí. Deve ter uma chance ainda agora, né? Mas, mesmo assim, cara, esse negócio de noção de dano realmente é um negócio bem interessante, velho. Acertou? Tá, não acertou ele. Agora acertou. Agora é voltar, né, velho? Vou ter que eu estar junto com ele. Só para eu morrer, né? Beleza. Vamos ver agora se eu consigo fazer a gracinha com ele aqui, cara. Cara, o barão é bem chatinho também, né, velho? Cara, até hoje, mano, fala a verdade. Se não tiver personagem que tira... Olha lá, agora ele tá com... E agora ele tá imune a recuo, velho. O Token e o Filt-Chase vagabundo. Agora matou, né, velho? Não é possível. Caraca, não matou ainda. Ô, louco, ó, filho. Vou ter que lutar de novo. Vou ter que lutar de novo. Aí, ó. Tá louco, velho? Lutei... Lutei duas... Sei lá, três, quatro vezes só nele aqui. Dá tempo ainda, né, velho? Se a gente leva o 15, é para espanhar. Gastar. Tem que torrar, né? Beleza. Quem tá aqui, né? Nem lembro, velho. Faz Klandering. Beleza. Vai morrer, né? Parece que não morreu. Bagabundo, não morreu ainda. Lutou? É, não tomou dano. A anulação de dano tá 1, né? Beleza, eu vou tomar debuff ali, hein? Lutou de novo, velho. Ô, louco. Vagabundo, mano. Isso, tá bem chato de enfrentar também na defesa, né, velho? Fala a verdade. Bicho é... Malando mesmo. Será que é foto que ele tá arrebentando, eu, velho? Vagabundo, agora eu vou desfollow você também. Não, você é trouxa. Eu acho que é isso que eu vou ter que procurar tanto. Não tem nem jeito mais, né, velho? Pô? Boa. Pega longe, hein, velho. Ó, tem o Nutripe pega longe pra caramba. Vou detectar o armadilho aqui. Beleza. Isso, vão ganhar tempo que é agora. Passed rush de gain. Já era. Já era. Já era, meu nome. Tá, agora, ó. Agora eu fichou a manguinha, né? Vamos ver. Eu vou tentar dar aquela... Ajeitada, né, galera? Vamos voltar de fora pra não ir ver aqui, cara? Vamos ver se agora eu posso precisar de alguma coisa aqui. Beleza. Rol dano, ó. Tá, vou esperar um pouco, né, os caras voltarem, não vai arrancar nada de mim. Vamos aproveitar esse negócio aí, velho. Tô perdendo meu chakra. Ah, não entendi. Eu tomei os debuffs, não entendi, cara. Achei que eu tava... Mas que esquisito, cara. Durou pouco tempo, hein? O esquema de anotão de dano durou pouco tempo, ele é esquisito, velho. É durado mais. A não ser que, sei lá, o outro efeito acabou e na hora eu voltei ali, não pegou o efeito, sei lá, cara. Não, não. Mas, cara, eu vou tentar mais uma parte do fundo do tatame agora só pra fechar mesmo, rapazada, tá? Porque eu tenho que testar esse negócio, cara. Mas se vai dar certo ou não, tá? Cara, eu tô achando que eu esperei o tempo... Não esperei o tempo terminado, a última anulação e acabei usando a ultimate em cima. Aí, sei lá, cara, porque durou muito pouco tempo. Esse efeito aqui dura mais, velho. Porque level 8 já dura mais do que aquele ali que durou, então por isso que eu tô achando esquisito, entendeu? Beleza, aqui tem um FASG, né? Delay. Vou arrebentar ele aqui, ó. Vamos aniquilar ele primeiro, né, cara? Que bicho é vagabundo. Beleza. Pegou, boa. Depois de base. Agora que tem uma Sakura-chan, cara. Levanta pra lá, ele, vai. Levanta aqui. Ó, que malandra, velho. Não cai não, você tá lascado a minha mão também. O que eu tô falando pra você? Caiu e lascou. Correu. Não sabe ter lutado. Beleza. Tem pin pela recarga também, né? Tem pin pela metade, na verdade, das skills. Ajuda bastante também, cara. Beleza. Tati-san, já foi de base aqui, beleza. Tô na frente do Tatami já, tá? Tá, ó, ele tá sem a animação de dano, rapaziada. Ó, vocês estão de prova ali, hein? Ó, o efeito não tá ativo, só tem... É, beleza. Não tá ativo. Vai ativando lá que apareceu um escudinho amarelo. Vamos ativar aqui. Beleza. Vão lá. Eu achei esquisito, mano. O cara acabou muito rápido, velho. Vão lá. Beleza. Ó lá, agora apareceu um escudinho, tá vendo? Beleza. Os caras podem lutar à vontade, só que vai roubar meu chakra também, né, velho? Beleza. Tá bom. É, só que aqui eu perdi meu chakra. É foda, cara. Pera que eu preciso usar limite break antigo. Acho que foi cagada minha, que ele não recuperou chakra, mano. Foi mal, ó, mais uma. Último, por favor. Rapaziada, vai ficar assim, não, cara. Cara, eu esqueci de recuperar o CP dele, entendeu? Deve ser isso aí, porque os caras podem lutar muito rápido também. Não tem condição, não, hein? Beleza. Vamos dar só uma fugida aqui do Sasgui, né, que ele é perigoso, né? Como sempre. Aiki já matou, beleza? Ó, Sasgui... Levanta ela pra mim. Ah, ele lutou. Vagabundo. Beleza, sai daí. Fica bem longe dele. Aproveitar que ele tá longe dele também. Vou botar na boca dele de novo. Ai, você trouxa. Toma. Ó, controle. Buga não, velho. Aí, vai. Opa, achei que ele... Ainda bem que ele ficou meio viajando ali, cara. Mas o controle também não coopera, né, velho? O controle não tá cooperando nada, nada, nada. Beleza. Ó, obrigado. John tô no lado aqui. John tô no lado aqui. Beleza. Aqui tem um inimigo também. Justo, você novo? Minatão? Minatão tá bem chatinho, cara. Deixar ele fazer graça e dar trabalho, cara. Beleza. Beleza. Aí, boa. Pegou. Encelamento também. Uma área abaixo eles têm a... Ah, sei lá mesmo, né? Então, melhor ainda pra lá. Beleza. Aqui, rapaziada, é o seguinte. Deixa eu só encher esse refil aqui. Ou será que eu preciso? Não, preciso sim. Fica pra ser outro teammate, né? Mais rápido. Então, aguenta a mão aí. Já não aguartei. Eu vou encher rapidão aqui. Aí, galera. Enchemos o refil, só que é o seguinte, cara. Eu vou esperar ele perder os buffs. Que eu quero ter o buff de CP. Aí, beleza. Você perdeu quase tudo. Não, ele tá recuperando CP agora. Recuperando CP e recuperando vida. Fechou. Vamos usar Limit Break primeiro, tá? Agora eu vou usar esse aqui primeiro, ó. Primeiro essa daqui. Beleza. Limit Break. E agora não é o outro. Vamos ver. Ah, é possível que agora vai faltar CP, mano. Se faltar, aí já era. Aí não tem o que fazer, não. Agora eu uso outro Limit Break. Olha aí, gente. Beleza. Derrubou aqui. Boa. Agora eu vou voltar de novo. Vamos ver. Não pegou ninguém, velho. Ah, é foda, cara. Ah, agora eu perdi a adonação de dano. Tá ligado? Porque eu usei... Mesmo eu ter usado um dos Ultimate rápido, o efeito da primeira acabou. Então, talvez seja interessante esperar acabar o efeito da... Ah, agora o meu choque tá durando mais, velho. Vou botar de novo. Não é 10 Fortes, não é leve ainda. É. Opa, opa, opa. É, o Naruto trollou. O Naruto trollou. Mas, cara, eu creio que eu tô pecando em alguma parte aqui, cara. Porque, sei lá, eu perdi a adonação de dano ali. Mas, mesmo assim, cara. É só você ficar muito esperto. Tipo, essa adonação de dano dura tanto tempo, tá ligado? Tem que fazer essa conta também. Ah, adonação de dano dura, sei lá, 15 segundos, tá ligado? Aí você usa, você fica de olho ali, ó, 15 segundos eu uso a Ultimate de novo pra mim ter a outra adonação de dano, tá ligado? Esse tipo de coisa, assim. É, coisa que não vai pegar durante um tempo, tá ligado? Mas, cara, dá pra usar o personagem? É meio complicado, cara. Dependendo do tatama, pra você ver, mano. Eu lutei três vezes. Eu lutei duas vezes dando tatama, eu matei... É, ficou faltando sonar a luta do lado do fim também, né, cara? Só que ele aumentou meu cooldown também, então é foda, cara. O lado do fim é muito quebrado. Mas, como é, sempre funciona, rapaziada, tá? Mais um vídeo pra mostrar pra vocês, mas ficou então uma darinha com a Ultimate de level 15, beleza? Então, tamo junto, falou-se, é nóis, mano. Valeu!